Um saio Um saio Descansa De novo em 10 segundos Mas esse perdeu um pouquinho Não fique Faça um pouquinho em 10 segundos Descansa Descansa Daí segundo você Na hora que você chute Você não encolhe o joelho Você mantém a perna estendida Três, dois, um Saiu Descansa Descansa Você não vai mudar para grande no momento Se você perder o butterfly Você vai descer Vai tentar fazer o butterfly O Fê Ele vai levar Depois de um olhar para eles Tá? Então não adianta Pergunte para quem está no carro dele Não está no carro Descansa Não Pode ir Descansa 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 Quanto que foi? Descansa 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 Estou perdendo o balanço. Descansa de lado. Cuidado. Ó. Atenção no balanço. Estou perdendo o balanço. Estou perdendo o balanço. Chega na metade. Acho igual o Fraser. Se ele pode agachar assim, ele pode. Ele pode. Repara. Fogo. Fogo e chute. Atenção. Três. Dois. Um. Foi. Rescansa. Dezoito. Você está subindo muito ainda. Eu quero mais curto. Eu quero isso aqui. Não isso aqui. Já passou o chefe do barco. Agora só o queijo. Você tem ozoito. Preparo. Dez segundos para sair. Solta os braços. Não. É 15? Não. Tem que repetir a 6 e 6. Eu não vou te dar mais curto. mais curto. Mais curto. E um. Dois. Um. Três. Dois. Um. Busca 6. Mais curto. Mais curto. Dois. Um. Três. Um. 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 Isso. É. Se você for ficar cuidadoso realmente da frente aqui. Não. Um. Que você vai chutar juntando em torno a hora. Por isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais um, por outro, sete. Foi trinta? Posso fazer mais dez?